Oi, som, ok? Podemos começar, tudo bem? Pronto, oi, oi, ok? Podemos começar? Olá, boa noite, meu nome é João Gomes, sou advogado, trabalho com planejamento patrimonial e agora, ultimamente, dando ênfase à road patrimonial da família. É um assunto que nós vamos ouvir falar muito, porque está em evidência, ok? Falando de sucessão patrimonial, nós temos aqui as principais formas, o que mais se usa, nós temos a doação em vida e nós temos o testamento. Em tese, são as formas mais conhecidas para que se evite o inventário. Esse bendito inventário, nós vamos tratar muito dele ainda, porque ele é muito, mas muito nocivo à família brasileira. O inventário dilapida o patrimônio que você adquiriu ao longo do tempo, pagando muitos impostos. Então, nós vamos tratar dessa situação mais adiante, mas vamos tratar agora da doação em vida. Você trabalha bastante e trabalha além do que você precisa para sobreviver. Quando você trabalha além do que você precisa, você acumula, você guarda, você adquire patrimônio. E esse patrimônio, quando você falece, quando você parte desta para outra, você deixa esse patrimônio para seus herdeiros, que podem ser os filhos, podem ser a esposa, se for casada, se tiver esposa, ou para os seus pais. Mas isto dilapida o seu patrimônio. Patrimônio este que você já adquiriu, pagando imposto caríssimo, se você é funcionário público ou não da iniciativa privada, você paga imposto da ordem de até 27%. Se você é empresário, você passou o tempo todo pagando imposto. Você, pessoa física, e também a sua empresa, pessoa jurídica. Então, a doação que pese instalar no nosso ordenamento jurídico, no artigo 135 seguinte, ele vai tratar da doação. A doação é quando você pega um bem seu, um imóvel, por exemplo, uma casa, e entende que vai doar para o seu filho, ainda em vida, para que evite o sofrimento do inventário. Só que tal situação vai incidir na doação todos os impostos lá do inventário. Ainda tem um agravante. Se você precisar utilizar esse imóvel para um negócio futuro, vai depender da doença do seu filho. Outra situação constrangedora. Se o seu filho falecer antes de você, você vai ter que fazer o inventário para reaver esse patrimônio. e aí você terá pago o imposto duas vezes. Primeiro, você pagou quando fez a doação. Depois, você pagou novamente para reverter a influção do inventário. Então, a doação não é a forma mais ideal para você fazer o seu planejamento patrimonial, para você resguardar o seu patrimônio. A outra situação bastante conhecida é o testamento. Testamento também, muito bonito. Você é o último desejo da pessoa que faleceu. Está lá configurado no artigo 1857 do Código Civil. Mas ele só é bonitinho em filme americano. Não conheço um testamento que tenha chegado ao fim sem nenhuma briga, sem nenhuma celema. É raro, raro isso acontecer. Nós temos aqui alguns exemplos de testamento de pessoas bastante conhecidas, como o Chicanísio, como o Marcos Paulo, o Gugu Liberado. Essas pessoas, quando faleceram e faleceram precocemente, o seu patrimônio ficou para ser cumprido diante de um testamento. Só que o testamento pode ser questionado na justiça. E o que é pior? Ele se alastra por muito tempo. E isso você termina fazendo um inventário. Porque o testamento é só para você dizer para quem vai, qual será o seu desejo daquele patrimônio que você adquiriu ao longo dos anos. Mas aí, se por um motivo ou outro, você deixar fora um dos seus herdeiros, aí pronto. Foi tudo por água abaixo. Porque essa pessoa que não consta no testamento, ele vai pré-questionar esse testamento na justiça, e aí lá se vai longos 10 anos. Então, essa situação, as pessoas procuram fazê-la para evitar o inventário. E agora nós vamos nos ater ao inventário. Por que o inventário é tão nocivo para a família brasileira? Vejamos. O inventário é talvez pouco conhecido de muitos de nós. Por quê? Porque nós não herdamos. Eu, por exemplo, não herdei do meu pai, com muita dificuldade, ele nos colocou na escola. E eu já agradeço e sou grato por isso. Mas não ficou patrimônio. Muitas pessoas aí de 80 anos, de 70 anos, eles não herdaram, eles construíram patrimônio e estão deixando para os seus filhos. Só que esse patrimônio que ele adquiriu poderá ser depreciado em até 40, muitas vezes 50% do valor do patrimônio. Então, você, quando falecer, vai pensar que deixou um patrimônio de 10 milhões para a sua família. Na realidade, você está deixando 6 milhões, 7 milhões. O Estado vai meter-lhe a mão de ferro e vai abocanhar uma quantidade boa. que nós vamos ver como que isto ocorre. Quando você falece, que vai fazer um inventário, vai incidir um imposto chamado de imposto da morte em alguns países. Mas, aqui no Brasil, ele é conhecido como ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Causa, Morte ou Doação. E alguns Estados já abreviou isso aí para ITCD. Na realidade, esse imposto incide quando você vai fazer... Quando você falece, que tem uma doação por causa... Uma transmissão de um bem por causa da morte ou por doação. Esse imposto, no Brasil, ele varia de 2% até 8%. Em alguns Estados, em outros, se limita até 4%. Acho que o Piauí, se não me engano, é 4%. O Maranhão vem até 6%. Mas o Rio de Janeiro, Ceará, acho que o Paraná, Santa Catarina, aquela região ali, a Bahia, o teto vai até 8%. Então, você imagina aí 8% de um inventário de 10 milhões de reais. Aí são 800 mil que você vai perder ali para o Estado. Isso que você já adquiriu com muito esforço e pagando imposto. Ninguém adquire nada nesse país que não pague imposto quando você adquire. Então, o imposto do ITCMD tem alguns Estados que são tidos como estados benéficos que têm um domicílio tributário razoável, como, por exemplo, Manaus. Manaus, a região Aske-Rondônia, aquela região norte, é 2%. Então, você tem a sua opção de utilizar o melhor domicílio dentro de uma hold que nós vamos tratar mais adiante. Mas o que eu quero dizer e deixar claro é que o inventário não é o que você deve deixar para a sua família utilizar. Além da briga, normalmente, quando você vai fazer o inventário, tem uma desavença entre os familiares. Nós temos um caso típico do Chicanice. O Chicanice deixou 7 milhões por o valor do patrimônio dele, mas a dívida, que na época era de 4 milhões, já superou o valor do patrimônio. Então, hoje, quem herdou, herdou uma dívida, porque os credores vão se habilitando e aí, quando você for apurar, já não tem mais aquele direito que você deveria ter. Outra situação, pessoal, o inventário é o processo lento, demorado. Eu tenho um exemplo concreto do inventário, e não era um valor exorbitante, era um valor razoável, patrimônio em torno de um milhão de reais. E, quando a pessoa faleceu, em 2016, deixou uma quantia em torno de 50 mil reais no banco. E a viúva, que só tinha uma filha, procurou a defessoria. E que fizesse o levantamento desse alvará, do valor que costava na conta, de 50 mil reais, para que pudesse dar um passo com a despesa de inventário. Pois bem, esse processo passou um ano, e a juíza entendeu que era preciso fazer um arrolamento, e não só o levantamento do alvará. Era preciso fazer um arrolamento, e esse arrolamento era para dizer o valor do patrimônio, e para quem ia ser o patrimônio. Porque era a viúva e mais uma filha. Naquela época, a defessoria orientou que, sendo a filha única, ela pudesse renunciar à herança do pai, porque assim o patrimônio iria 100% para a sua mãe, e ela herdaria 100% quando a mãe faltasse. E isso encurtaria o prazo do levantamento do alvará. Desculpa. E assim foi feito. A filha compareceu ao cartório, fez uma uma escritura pública de renúncia e de herança do pai, e o processo avançou. E aí chegamos em 2020, na pandemia. A viúva já bastante aborrecida, porque o processo parou, aí não tinha mais dinheiro, e tirou a defessoria e botou um advogado. E logo, logo, ela teve um entreveiro com esse advogado e também descartou. E bateu no meu escritório e apresentou a situação já bastante avançada. Na época, nós apenas fizemos o levantamento do do ITCMD, que incidia sobre o valor, de forma que em 2021, em outubro de 2021, mais ou menos no dia 6, a juíza autorizou, mandou a ordem de pagamento para o banco que fizesse o levantamento em favor da cliente X. Isso no dia 10 de outubro de 2021. No dia 15 de outubro, antes de receber o dinheiro, a cliente faleceu. Passou de 2016 até 2020 e não recebeu o dinheiro. Então, essas coisas eu estou contando para você ver o tanto que o inventário não vale a pena. E por que que sua família tem que passar por tudo isso? Você tem hoje meios de você fazer um planejamento patrimonial com segurança, resguardando e perpetuando o seu patrimônio com uma vantagem tributária, uma vantagem tributária muito grande, que é o sistema de hold patrimonial. A hold não era para o rico, era para o rico. Hoje, a hold, qualquer pessoa que tem um patrimônio é possível e deve fazer uma hold patrimonial, porque, assim, ela vai preservar o seu patrimônio, vai livrar a sua família de ter que pagar mais 40% ou 50% de imposto. Essa questão do imposto da herança, no Brasil, hoje, o máximo é 8%, mas, no mundo, no mundo, o Brasil se configura como o mais barato. Nós temos, por exemplo, na França, 60% do que você ganha vai para o Estado, quando você vai fazer o inventário. No Japão, 55%, na Alemanha, 50%, na Suíça, 40%, no Chile, 25%. Por que esses países cobram essa fortuna do imposto da herança? Porque, na realidade, o governo não tem intenção de arrecadar com essa alíquota. Quem quer arrecadar com a alíquota de 60% no arrecado? Isso, normalmente, é uma política de Estado que vai criar uma cultura para que as pessoas evitem de botar patrimônio no seu CPF, e sim em uma empresa. Porque, quando você pega o seu patrimônio e bota no nome de uma empresa, em tese, essa empresa tem uma cancha maior para buscar empréstimo, para se desenvolver, para gerar emprego, e essa é a política que o Estado vê quando cria um imposto dessas alturas. no Brasil já existe, assinado pelo COFAES, por unanimidade, um pedido de majoração dessa alíquota de 8% para até 20%. E essa resolução, isso não é projeto de lei, essa resolução compete ao Senado e é daquelas que apenas ela entra em pauta e o presidente lê rapidamente com todo mundo sentado, sem dar atenção que está sendo lido, onde ele diz que submete a apreciação dessa casa, o projeto de resolução de majoração de alíquota do ITCMD de 8% para até 20%, quem concordar fica como está e tal, aprovado. É assim que funciona, é assim que se aprova uma lei que majora o ITCMD no Brasil. E podem ter certeza que o ITCMD no Brasil vai subir. vai ser elevada essa alíquota. Eu não sei quando, mas que vai com certeza. Até porque os estados em tese tiveram essa perda de arrecadação com a queda, com a redução do ICMS sobre combustível. Então, eles estão procurando algo que possa repor e pode ter certeza que esse imposto vai ser, essa alíquota vai ser elevada no Brasil. Então, o caminho para você fugir dessa tributação é uma hold patrimonial. Mas vai fugir, João Bosch, você vai sonegar? Não, não vai sonegar, está na lei, está na isenção. A imunidade está lá na Constituição. Quando você pega um bem seu, imóvel, que transfere para uma PJ, para uma pessoa jurídica, você tem a imunidade tributária. Então, você faz essa transferência de titularidade sem ter que pagar imposto. Aberta a empresa, aberta a empresa, você vai fazer um aditivo e vai pegar a sua família, os seus filhos, as pessoas com quem você quer partilhar esse patrimônio, vai fazer um aditivo, vai colocá-los como seu sócio, lá na empresa você vai dividir essas cotas, então, o bem passa a ser partilhado, as cotas vão ser distribuídas, você não vai ficar com nada, só com a chave do cofre. Chave do cofre, por quê? Esta empresa, ela vai funcionar como uma espécie de cofre, ela vai guardar o seu patrimônio, mas, quando você faz isso numa holding, você vai assegurar todo o seu direito no comando da empresa, no contrato que vai celebrar, você vai ter o acordo de sócios, bem como no próprio contrato de constituição da empresa, que você é o administrador, você é quem tem o poder de vender, de fazer o que bem entender com aquele patrimônio. E isto não vai comprometer o patrimônio, porque você já não tem nada em seu nome. Se você vier a ter qualquer entreveiro, que depender de uma execução, daqui por diante, o seu patrimônio não será alcançado por essa execução, porque o seu bem já está no nome da empresa, que por sua vez já fez a distribuição das cotas, você já não tem mais patrimônio, você é um mero administrador, juridicamente, porém, muito forte, com todo o poder sobre o seu patrimônio. E se o seu filho casar? Se o seu filho casar e separar, esse patrimônio não transmite, já está assegurado em lei que não transmite, mas, aqui no direito societário, quando você vai constituir uma hold, você vai com todas as clausas que lhe asseguram aquele patrimônio. Clausa de penhorabilidade, quer dizer, aquele patrimônio, aquelas cotas não podem ser penhoradas, casa de inaliabilidade, você não pode alienar, nada ali é para guardar, está guardado o seu patrimônio. Se seu filho se separar, você tem a clausa de reversão, você traz esse patrimônio de volta, deixa ele terminar a confusão dele lá, depois que ele resolver a situação, você querendo, pode fazer a doação novamente. Então, a hold é o melhor meio, o melhor sistema de proteção patrimonial. A hold, antigamente, há alguns anos, quando ela chegou no Brasil, chegou por conta da lei das S.A. lá em 1976, ela era apenas para os ricos, as pessoas que poderiam pagar uma banca de advogado muito caro e apenas os empresários, aquelas pessoas que viviam nesse ambiente empresarial, elas podiam compor uma hold. E aí nós temos alguns exemplos de pessoas bilionárias que faleceram e que o Estado não arrecadou com o seu falecimento, não foi feito inventário. Por quê? Porque eles tinham uma hold que já segurava, já dava o destino, de todo o seu patrimônio. Aí nós temos o Roberto Marinho, deixou aí mais de 34 bilhões e o Estado não arrecadou nada. Nós temos o Antônio Armido de Moraes, lá do Grupo Votarantim, também que tinha hold, que faleceu, que ninguém viu falar em inventário. Roberto Silvio, tem muitos outros, fizeram hold patrimonial porque eles já eram daquele ambiente empresarial, já sabiam como funcionava. Porém, com a lei da liberdade econômica, assinada pelo ministro Paulo Guedes agora em 2019, ela permite que uma empresa limitada tenha atividade preponderante como não fazer nada. Porque até então, para você abrir uma empresa no Brasil, essa empresa tinha que ter um objetivo, tinha que dizer qual era a sua atividade. E agora, com a lei da liberdade econômica, você pode ter uma empresa cujo objetivo é participar de outras empresas. Basta ser uma empresa limitada, não precisa ser uma SA. Porque a SA é uma empresa difícil. Você conhece alguém que tem uma SA perto da sua casa? Você não conhece, não tem. Nós conhecemos como SA Petrobras, Banco do Brasil, são empresas de sociedade anônima. Agora, empresa limitada, se você olhar para a sua direita aqui, tem várias pessoas que você conhece que têm uma empresa limitada. Se você olhar para o seu outro lado, também você tem uma empresa no seu escritório, seu vizinho é uma empresa. Então, facilitou. E isto vem crescendo, vem se alastrando, vem dando valor à família brasileira. Você imagina, você adquiriu um patrimônio de um milhão de real há dez anos. Esse patrimônio, hoje, vale dez milhões de reais. Se você for fazer um inventário, e vamos imaginar que essa situação ocorra no Rio de Janeiro, você tem um patrimônio de dez milhões, no Rio de Janeiro, você vai pagar oito por cento de TCMD, ou seja, você vai pagar oitocentos mil reais só de TCMD, fora a despesa que você vai ter de cartório, que é em torno de mais ou menos meio por cento, você vai pagar certidões, você vai gastar perto de um milhão de reais se você for fazer um inventário de um bem que custou um milhão de reais e que hoje a pessoa faleceu e esse patrimônio vale dez milhões. Ainda tem outra situação, além de todo o imposto que você pagou, você tem um ganho de capital. Se você comprou por um milhão de reais há dez anos e agora vale dez milhões, vamos fazer essa diferença aí, houve um ganho de capital, o governo vai lhe aplicar um imposto de renda de mais ou menos quinze por cento. Então, é por aí que funciona o inventário. Se você pegar esse mesmo bem adquirido por um milhão de reais há dez anos, hoje esse inventário vai sair em torno de sessenta, chega a cem mil reais se você fizer uma roda patrimonial. Por quê? Porque quando você vai fazer uma roda, o valor do bem é aquele valor que está no seu imposto de renda. Isso aí está assegurado em lei, você vai pegar o valor que está no seu imposto de renda e vai transferir para a sua empresa por aquele valor, ainda que vai incidir, o imposto vai incidir sobre aquele valor. Então, a disparidade é muito grande. E outra coisa, quando você, esse TCMD de 8% no Rio de Janeiro, ele é flexível, vai depender do valor. O valor de um milhão de reais no Rio de Janeiro, a líquida que ele vai atingir é de apenas 6%. Então, aí já cai de 800 mil para 60 mil. Então, foi um valor substância. Vale a pena você constituir uma roda familiar. Certo, pessoal? Nós vamos falar muito ainda de roda patrimonial, do que pode transferir. Se você tem um filho de outro casamento, eu vou poder transferir, eu vou poder colocar dentro da roda. Pode contar. Você tem um filho fora do casamento que a sua esposa e não vai participar de uma empresa que tem um filho da outra lá. Não tem problema, você respeita a legítima e vai pegar o patrimônio e jogar para a sua empresa e tudo bem, nós vamos avançar. outra situação que favorece a roda e os estados, os países, tributam a um imposto da herança muito alto. Por quê? Quando você abre uma empresa, uma empresa, ela tem um prazo de validade que você que determina, essa empresa vai ter um prazo de validade de 100 anos. 100 anos é muita coisa que acontece. Já um CPF, você não pode dizer que seu CPF vai durar 100 anos, 50 anos. Você não tem a sênia, quem tem a sênia é o homem lá de cima e ele pode qualquer hora cancelar seu CPF. Então, na hora que você falecer, corre para o inventário. Se você põe o bem na sua empresa, quando você falecer, lá no acordo de sócio, vai dizer quem é o sucessor. Se quem vai assumir é a viúva ou se é o filho mais velho ou se com o falecimento vocês vão desfazer a hold e vender o patrimônio, tudo bem. Mas perda patrimonial você não vai mais ter com com o seu falecimento. Ok, pessoal? Outra situação que ocorreu corriqueiramente após o inventário, as pessoas, além de pagar esse imposto todo, você ainda vai ter uma perda patrimonial em função de não ter dinheiro para custear o patrimônio, para custear o inventário. Você vai fazer o inventário e ter um patrimônio de um milhão de reais, você vai fazer o inventário e gasta aí, vai gastar em torno de 200 mil, você não tem 200 mil. O que você vai fazer? Você vai oferecer seu patrimônio no mercado. E quem compra um imóvel usado não compra para morar, ele compra para investir, porque se ele for comprar um imóvel para morar, ele vai na Caixa Econômica e faz um financiamento para pagar em 30 anos, porque ele tem 30 anos para pagar. E, quando ele compra um imóvel usado, você está comprando para ganhar. Então, você já compra com deságio. Se seu patrimônio vale um milhão, você vai pagar 800 mil, depois você vai pagar uma taxa de corretagem em torno de 5%. Então, é mais uma dilapidação do patrimônio quando você vai para o inventário, de forma que o inventário é muito prejudicial. Então, o caminho para quem tem patrimônio, para quem tem filho, para quem tem família, para quem adora os filhos, é fazer uma hold patrimonial. A hold patrimonial não é para você. A hold é para deixar o seu patrimônio organizado para os filhos, para o ente querido, para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você se dedicou toda a sua vida. Quando você constitui a empresa, que você tem a segurança de que seu patrimônio não será jogado fora por nenhum dos herdeiros, é permitido que você coloque no contrato todas as clausas inerente ao direito societário. Você vai botar uma cláusula de penhorabilidade, vai dizer lá, conflito no artigo 833, inciso 1 do CPC, que aquele bem não pode ser penhorado. Inaliabilidade, também não pode ser alienado. Cláusula de reversão é uma cláusula em que você faz a reversão daquela doação. Você faz uma doação, teve um entreveiro lá com o seu filho, e você faz a reversão. A administração permanente é uma cláusula também que você vai colocar lá na sua empresa que você será o administrador permanente e que você vai ter o direito de políticos que são seus, você que tem direito a voto, entendeu? Você vai ter todas as clausas inerentes à manutenção do seu patrimônio. Quando o senhor falecer, essa situação muda como se fosse um gatilho. Faleceu, a empresa não vai parar. Alguém vai assumir o comando dessa empresa e assim o seu patrimônio vai se perpetuar. Não tem aquela... Quantas famílias você já viu? Ah, fulano era rico, tinha 10 mil cabeças de gado, 5 mil hectares, aí faleceu e com 10 anos não tinha mais nada. Está morando aí de favor, trabalhando e ganhando salário mínimo. Porque faltou um planejamento patrimonial. Pessoal, nós estamos abertos para perguntas e também quem tiver interesse fazer aquela sessão de viabilidade, que é uma... A sessão de viabilidade nada mais é do que uma conversa que eu vou ter com quem tiver interesse. Quem vai falar nesse caso vai ser a pessoa, vai dizer a sua história, vai contar o seu patrimônio, vai dizer como é o seu casamento, quantos casamentos você já teve que estar pendente, para que se possa, então, direcionar qual seria o tamanho da sua roda. Então, a sessão de viabilidade está aí no link, quem tiver interesse, que quiser agendar, nós estamos à disposição. Eu quero agradecer a vocês pela atenção, nós vamos estar sempre fazendo contato, eu vou ficar atento às perguntas que vocês vão fazer, eu vou deixar aqui, eu vou responder com certeza. Aqueles que deixaram o contato de WhatsApp, nós vamos fazer uma resposta mais personalizada, ok? Muito obrigado e boa noite e vamos ao debate. Obrigado.